Sim, é a hora do sofá, só que hoje não é um dia bom pra mim, colegas, porque é o seguinte, não tem treta nenhuma acontecendo hoje, os coleguinhas resolveram tirar folga, domingo, opa, vamos tirar folga, vamos dormir, não vamos fazer porcaria nenhuma, não vamos dar conteúdo de qualidade pra titia Adri. Ah, gente, palhaçada com a minha fuça rosa, né, pleno domingo eu querendo trabalhar, eu aqui querendo trazer conteúdo pro meu time de FB e Rosa, e os coleguinhas não querem dar conteúdo de qualidade, gente, sério, eu até postei uma foto lá no meu Instagram, me segue lá se você não segue ainda, arroba Dripaz, eu falei, colegas, cadê as tretas, porque não é possível, gente, não tem nada, nada, nada acontecendo. Eu estou arrasada por isso, gente, porque sério, a coisa que eu mais amo na minha vida é ficar gravando vídeo pra vocês, eu acordo todo dia falando, opa, três vídeos, vamos lá, vamos ver o que tem de treta, sério, me anima, gente, tá aqui com vocês, é a coisa que mais me faz feliz, tá conversando com vocês, com os meus melhores amigos, que são vocês, vocês que lutem, e aí, cara, quando eu não tenho o que postar, eu falo, não, velho, dependemos de tretas, entendeu, porque treta é um estilo de vida. Quem é a favor da treta sempre é um estilo de vida, gente, porque aí a gente não se estressa com nada, a gente vê as pessoas tretando e a gente tá do lado da treta, a gente só fica assistindo de camarote rosa, entendeu, e quando não tem treta, a gente sofre, é nóis. Então, gente, eu resolvi trazer um vídeo aqui pra vocês, que não é de treta, mas eu sei que muitos de vocês que me acompanham, e eu, inclusive, jogam Among Us, um joguinho, gente, muito legal, é um jogo que eu falo que é o tipo de jogo que eu gosto, porque é um jogo saudável pra todas as idades, todo mundo pode jogar, sabe, não faz mal nenhum, e é um jogo muito legal. Na verdade, gente, eu conheci esse jogo através do Felipe Neto, comecei a ver as lives que o Felipe postava e posta, né, jogando Among Us, aí ele começou a postar live e tal, e eu lembro que eu tava aqui em casa, de boa, né, vibes, e tal, vi que ele tava ao vivo, falei, ah, vou ver a live do Felipe, e era ele jogando um jogo, eu falei, mano, que jogo é esse, né, e aí eu comecei a assistir ele jogando, jogando, e eu amei, cara, eu achei muito legal, claro que eu sempre sou o bonequinho, o robôzinho, como é que se chama aquela caralhinha que anda, gente? Enfim, não sei, mas eu sempre sou rosa, só joguei, mas é muito legal essa coisa de tentar descobrir quem é o impostor, ou às vezes a gente é o impostor, né, e tem que dar uma disfarçada, gente, é muito legal, é um joguinho muito, muito incrível, e aí eu comecei a jogar, né, comecei a ver o Felipe jogando, me apaixonei pelo jogo, comecei a jogar, falei, cara, que jogo legal, só que aí, gente, o jogo foi hackeado, sim, colegas, foi hackeado, e assim, é coisa séria, não é brincadeira, é super perigoso, não sei nem se o Felipe já falou sobre isso, ou se ele vai falar sobre isso no canal dele, mas, gente, sério, hackearam hoje o Among Us, e eu tô muito chateada, porque é o que eu falei, é um jogo tão bacana, né, pra todo mundo jogar, pra todas as idades, mas ele foi hackeado, gente, e a coisa é seríssima, o povo tá pedindo pra todo mundo que tem esse jogo no celular, desinstalar, tirar o jogo, porque o jogo tá hackeado, gente, foi hackeado por pessoas lá de fora, das gringas, tudo, os boy gringo lá hackearam, gente, e aí é perigoso, é perigoso porque podem pegar informações no seu celular, podem pegar um monte de coisa sua, gente, nossa, olha, que loucura, vou jogar um vídeo pra vocês, que o meu amigo fez, o Vitor, falando sobre isso, gente, sobre o hackeamento aí do Among Us, vou jogar, o João Vitor que fez, a rouba dele é I'm João Vitor, mas eu vou ver com vocês também pra gente comentar, joga! Among Us foi hackeado, eu aconselho você a excluir o aplicativo neste exato momento. Todo mundo que jogou Among Us hoje teve uma surpresa ao entrar numa partida. A partida começava em um fundo totalmente preto, algumas salas fecharam sozinhas, e todo mundo recebeu essa mensagem. Junte-se ao Discord, ou iremos hackear seu telefone. E também estou de volta, inscreva-se no canal Eric Lawrence e vote Trump 2020. E eu achei um vídeo de como que estava o jogo na hora que estava sendo hackeado. Tempos depois, a equipe do Among Us colocou um comunicado, confirmando que o servidor deles foi hackeado. Eles estão fazendo uma manutenção de emergência. Ainda revelaram que o Among Us 2 foi cancelado, porque agora eles precisam trabalhar pra primeira versão voltar a funcionar. E que isso provavelmente irá acontecer em novembro. E aí, você gosta de Among Us? Clica no maisinho, porque estou sempre postando notícias sobre Among Us. Faço lives jogando também. Colegas, eu estou super assustada, porque assim, vocês viram que ele fala, gente, que foi hackeado, acho que essa madrugada, alguma coisa assim. E aí ele fala que pra todo mundo desinstalar, porque o jogo está hackeado, que os donos da empresa aí do jogo estão tentando resolver. Mas, gente, eles só vão resolver em novembro. Olha, tipo, a loucura. E até o Among Us 2 foi cancelado. Estão pedindo pra todo mundo tirar do celular. Gente, que loucura. Vamos assistir juntos o vídeo do Victor? Eu já joguei pra vocês, mas eu quero ver com vocês. O Among Us foi hackeado. Eu aconselho você a excluir o aplicativo neste exato momento. Excluir o aplicativo, gente. Nós hoje tivemos uma surpresa ao entrar numa partida. A partida começava em um fundo totalmente preto. Algumas salas fechadas. Que não é o normal do jogo. E todo mundo recebeu essa mensagem. Se ao Discord ou iremos hackear seu telefone. Hackear seu telefone, colegas. Seja no canal Eric Lawrence e vote Trump 2020. Gente, desinstala, pelo amor de Deus. E hoje a gente foi conquistado o jogo na hora que estava sendo hackeado. Olha, gente, como ficou o jogo. Tudo preto. Depois, a equipe do Among Us colocou um comunicado. Confirmando que o servidor deles foi hackeado. Tá vendo? Os donos confirmaram. Ainda revelaram que o Among Us 2 foi cancelado. E agora eles precisam trabalhar. A primeira versão voltar a funcionar. E que isso provavelmente irá acontecer em novembro. Nossa, gente. Só novembro eles vão conseguir resolver, gente. Meu Deus, tudo bem que a gente já está quase novembro. Só joguei. Mas assim, normalmente quando um aplicativo é hackeado. Quando alguma coisa acontece. Parece que a empresa consegue na hora, né? Pegar de volta e tal. Mas pra vocês verem como foi sério, gente. Que eles vão demorar até novembro. Assim, novembro é o mês todo. A gente não sabe se vai ser no começo de novembro ou no meio de novembro. No fim de novembro, né? Que eles vão conseguir ter o jogo de volta. Então, pra vocês verem como deve ter sido um grupo profissional de hacker, gente. Que conseguiu hackear o jogo. E eles estão tentando aí pegar de volta. Mas a previsão é novembro. Mas não falaram nem em dia. Se é começo, meio, fim. Nada. Mas vocês viram o que o Victor fala, gente. Pra todo mundo desinstalar o jogo. Do celular. De onde estiver. É muito sério isso, galerinha. Desinstala. Porque foi hackeado. Não é mais o Among Us. Ele não está mais funcionando. O jogo não está mais funcionando. Os próprios donos do aplicativo deram um comunicado. Falaram, gente. Hackeado. É real. E vocês viram o que os hackers falam. Eles falam, ó. A gente vai hackear o seu telefone. Cara, muito sério. Ai, que tristeza, né, gente. Pô, quando a gente encontra algo bacana. A gente já está vivendo um momento bem difícil, né, gente. De pandemia. Pelo menos eu estou, né. Porque os coleguinhas não estão, né. Está todo mundo vivendo a vida loucamente. Como se não existisse coronavírus, né. Essa é a grande verdade. Não, gente. Sabe, eu me preocupo. Eu me preocupo com a minha saúde. Eu me preocupo com a saúde da minha mãe. Que está no grupo de risco. Eu me preocupo com a saúde da minha família. E com as outras pessoas do mundo. Do Brasil e tal. Então, eu tento fazer o meu máximo, sabe. Para não sair de casa. Só sair para coisas muito necessárias. Então, eu tenho feito muito certinho. Ficado em casa. E, poxa. Aí surgiu uma coisa legal para a gente fazer. Porque é difícil ficar em casa todo esse tempo, né, galera. É difícil. A gente não vê os amigos direito. Não vê ninguém. E aí, cara. O que você vai ficar fazendo em casa? Você vai ficar assistindo YouTube. Netflix. Você vai ficar jogando. Você vai ficar, né. Não tem muito o que fazer no WhatsApp. E aí, poxa. Surge um jogo legal. Um jogo bacana. Que qualquer idade pode jogar. Que não faz mal para ninguém. Está todo mundo jogando. Se divertindo, né. As lives aí do Felipe Neto estão aí para divertir a gente. Vendo o jogo. Tudo para o jogo ser hackeado, gente. Sacanagem, né. Mais uma coisa que tiraram da gente aí nessa quarentena que não existe mais, né. Mas, gente. Ah, estou muito triste com isso. Mas, ó. Se eu puder dar um conselho. Se a Titia Dri puder dar um conselho. Desinstalem o jogo do celular de vocês. Principalmente quem tem conta de banco no celular. Coisas. Dados pessoais. Dados da sua casa. Da sua família. Dados bancários. Desinstala. Porque vocês viram. Foram hackers mesmo. Os hackers falaram que vão hackear o telefone de vocês. E a própria empresa do jogo falou que realmente foi hackeado. E, gente. Eles desistiram de fazer o Among Us 2. Eles vão tentar recuperar o primeiro. Ainda não sabem quando vai recuperar. Então, assim. Desinstala. Eu sei que é muito triste. Numa hora eles vão conseguir recuperar. E a gente instala de novo. Mas, agora fica a dica. Galera. Desinstala. O que vocês acharam de tudo isso, gente? Vocês também ficaram tristes com essa notícia? Eu fiquei muito triste. Porque, cara. Nossa. Eu gostava muito desse jogo. Mas, fazer o que, né, colegas? Mas, Titia Dri também é informação. Então, eu tô aqui pra falar pra vocês desinstalarem. Compartilha esse vídeo com os amigos de vocês, gente. Com quem joga esse jogo. Pra a maioria ver que precisa desinstalar, tá? Porque pode realmente hackear seus dados e tudo mais. Tá bom? É isso, galera. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Você sabe que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E eu espero que alguém trete. Porque eu não aguento mais ficar sem treta. Só joguei. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês. E fui!